Minha casa é de caboclo O ar que eu resfiro é puro Brilha o arroz ao maduro Na pranice e no vajão Tem um cachorro de caça Espingarda, cartucheia O banho cheio de mil Dezoito vacas leiteiras Um cavalo vão de sela Que é tratado na cocheira Mantimentos com fartura Lata cheias de gordura Guardadas na prateleira Aos domingos eu saio cedo Isto é meu passatempo Espingarda, tiracolo Patrona de afiamento Os cachorros estão na trela Fulão de conventamento Estrelos americanos Que no rastro sai o rando Na espera eu fico atento O dia que eu vou pro rio Levo meu feixe de vara Também levo um covo grande Que eu mesmo fiz de taquara Eu tenho bolso cevado Só pra pegar via para Se a noite não dá peixe Eu tiro esse desfecho No couro das capivais Assim leva a minha vida Sem mágoa no coração Na cabelinha da serra Faço as minhas orações Nas minhas preces eu peço Adeus sua proteção Protegei minha família Minha doce moradia Meu recanto de sertão